Deus deu muitos mandamentos para Moisés como o povo deveria fazer para ter comunhão com ele. Mas Deus nunca quis dar mandamento sobre como o povo deveria fazer para se oficializar um casamento diante dele. Deus nunca quis dar mandamento nesse sentido de oficialização de casamento para o povo ter a liberdade de poder se unir de uma forma simples, sem exigir deles nenhum ritual para isso. Os judeus, como não tinham nenhum mandamento, o que eles faziam era inventar uma forma deles próprios de oficializar o casamento. A única palavra que tem no Velho Testamento sobre oficialização de casamento está escrita em Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Aqui Deus está mostrando que a única condição de se formar o casal é deixar os pais. O Novo Testamento também não tem nenhum mandamento sobre como se fazer a oficialização de um casamento. Deus não quis dar nenhum mandamento sobre como se fazer a oficialização para o povo poder ter a liberdade de se unir de uma forma simples, sem rituais. A única palavra que tem no Novo Testamento sobre oficialização de casamento é uma palavra que Jesus falou repetindo aquela mesma palavra do Gênesis. E disse, Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. A gente pode ver aqui que a única condição que Jesus colocou para se formar um casal é deixar os pais e se unir como casal. Não existe nenhuma passagem do Novo Testamento que fala que para oficializar o casamento diante de Deus você tem que fazer uma cerimônia dentro da igreja ou uma cerimônia diante de um líder cristão, um padre ou um pastor. Isso tudo foi coisas inventadas pela igreja católica porque ela dava tudo na mão do padre. Só o padre podia batizar, só o padre podia pregar, só o padre podia dar santa ceia, só o padre podia fazer oficialização de casamento. Quando teve a reforma protestante, os reformadores reformaram várias áreas da igreja, mas essa área do casamento não teve reforma nenhuma. E o casamento que a gente tem hoje dentro das igrejas evangélicas é um casamento 100% católico. O pastor acaba servindo como um mediador até Deus e ele faz o casamento dos dois. Sendo que o Novo Testamento nunca falou isso, que um líder cristão teria que fazer a oficialização de um casamento diante de Deus. E nem que teria que ser feito um casamento dentro da igreja. A regra que Jesus colocou em Mateus capítulo 19 é que para se formar um casal diante de Deus, eles têm que somente deixar os pais. Jesus não falou que para formar um casamento diante de Deus você tem que fazer uma cerimônia diante de um líder cristão, nem que você tenha que fazer uma cerimônia dentro da igreja. Isso são tudo mandamentos dados pelos homens que vêm lá da igreja católica, que não foi tirado até hoje de dentro da igreja evangélica. Quando um pastor fala para você que para oficializar seu casamento você tem que fazer uma cerimônia com ele, ele está deixando de lado a liberdade que Jesus deu para você e está colocando uma regra dele próprio para você seguir. E fazendo assim, o cristianismo começa a ficar todo distorcido, porque cada pessoa começa a colocar um mandamento por fora da blíbia. Imagina que bagunça que vai virar se cada líder cristão começar a colocar um mandamento por fora da blíbia, para o povo seguir. Fica um cristianismo contaminado, todo distorcido por ensinamentos dos homens. E é por causa disso que a igreja católica tem tantos erros hoje. E a teologia evangélica é tão errada na questão do casamento que ela fala que se você se ajuntar dentro de uma casa sem fazer a cerimônia com o pastor, que você está num pecado de ajuntamento. sendo que o próprio Jesus falou que isso é o casamento diante de Deus, é se ajuntar dentro de uma casa. Então, eles chamam de pecado aquilo que Jesus chamou de casamento. Eles falam que é pecado se ajuntar dentro de uma casa como uma vida de casal e eles inventam a própria regra deles para oficializar o casamento, falando que você tem que fazer uma cerimônia dentro do templo com eles para oficializar o casamento diante de Deus. Quando eles fazem isso, eles estão anulando aquilo que Jesus falou, porque Jesus falou que para oficializar um casamento diante de Deus é só deixar os pais e se ajuntar dentro de uma casa. Então, eles estão pegando o que Jesus falou, estão chamando de pecado, de ajuntamento e estão eles inventando a forma de oficializar, falando que você tem que fazer a cerimônia diante deles, na igreja para oficializar diante de Deus. Então, eles anulam o que Jesus falou e inventam uma regra deles próprios para fazer a oficialização do casamento. E o casamento evangélico está tão paganizado que ele tem várias coisas que não estão escritas na Blíbia. A mulher usar vestido de noiva branco, alianças nos dedos, isso tudo são coisas que vieram da igreja católica e são coisas que entraram dentro da igreja católica quando teve a mistura de cristianismo com paganismo. Lá no tempo do imperador Constantino, os romanos tinham vários rituais de casamento. A mulher se vestia de branco, tinha vários tipos de rituais. E esses rituais entraram dentro da igreja católica, com a mistura do cristianismo com o paganismo. E os evangélicos acharam esses rituais bonitos e trouxeram para dentro da igreja evangélica. Rituais de romanos pagãos que serviam outros deuses. Hoje vai ser feita a reforma protestante na questão do casamento, porque o casamento que tem dentro da igreja evangélica é um casamento 100% católico. A única regra que Jesus colocou, a única exigência que Jesus colocou para se formar um casal diante de Deus é deixar os pais. Se você fez isso, você casou diante de Deus. Isso Jesus chamou de casamento. E esse casamento é para sempre, porque o próprio Jesus disse que o casamento é para sempre. Esse casamento está valendo para sempre diante de Deus e vale nele todas as regras que a Blíbia fala sobre o casamento. E você não precisa fazer oficialização diante de pastor nem diante de igreja, porque o Novo Testamento nunca falou que deveria ser feita essas coisas. Isso são ensinamentos de homens que os pastores ensinam vindo lá do catolicismo, porque o catolicismo entregava tudo na mão do padre, que o padre que tinha que fazer a oficialização do casamento. Agora eu vou ler para vocês algumas passagens que falam sobre não acrescentar nenhum mandamento na Blíbia, mas ficar exatamente em cima daquilo que está escrito. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Outra passagem. Provérbios capítulo 30, verso 6. Nada acrescentes as suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Outra passagem. Segunda João capítulo 1, verso 9. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao pai como ao filho. Outra passagem. Josué capítulo 1, verso 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. então, você pode ver aqui bem claro que ele fala não se desvie da palavra dele nem para a direita nem para a esquerda. Então, quando alguém fala para você que para você oficializar o casamento diante de Deus, você tem que fazer uma cerimônia com o pastor, ele já está acrescentando uma coisa que a Blíbia não fala. Já está se desviando para a direita ou para a esquerda. Porque a única coisa que Jesus exigiu para se formar um casal diante de Deus é deixar os pais quando a pessoa faz isso o casal já está formado diante de Deus. E vale todas as regras de casamento que está escrita na Blíbia. Outra passagem sobre nem acrescentar e nem tirar nada daquilo que está escrito. Apocalipse capítulo 22 versos 18 e 19 Eu testifico a todo aquele que ouvia as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então, isso significa que quando a pessoa fala para você que para oficializar um casamento diante de Deus você tem que fazer uma cerimônia diante de um líder cristão, ele está acrescentando um mandamento que Deus não falou. e aqui está escrito que quem acrescenta Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas no apocalipse e na vida dessa pessoa. No tempo de Jesus os líderes dos judeus davam para o povo muitos mandamentos deles próprios para o povo seguir. E Jesus foi contra isso. Jesus falou contra isso em Mateus capítulo 15 verso 3 Ele porém respondendo disse-lhes Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, você pode ver aqui que Jesus não quer que a gente fique seguindo tradição mas que a gente siga a palavra de Deus. Outro verso Mateus capítulo 15 verso 6 E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus que é o que estão fazendo hoje, né? Falando que para você casar você tem que fazer uma cerimônia diante de um líder cristão. Outra passagem que também fala sobre isso é Marcos capítulo 7 verso 2 a 9 Jesus mostra nessa passagem que os líderes dos judeus davam muitos rituais para eles seguirem e Jesus falou que esses rituais são mandamentos de homens e que eles anulam a palavra de Deus por causa da tradição deles que é exatamente o que está acontecendo hoje eles anulam a palavra de Deus de que para se fazer oficialização de um casamento é só se juntar dentro de uma casa e eles chamam isso de pecado de ajuntamento e inventam uma outra regra para a pessoa poder oficializar o casamento diante de Deus falando que a pessoa tem que fazer uma cerimônia diante da igreja junto com eles para eles oficializarem o casamento da pessoa então eles estão fazendo esse mesmo erro que Jesus falou aqui em Marcos capítulo 7 versos 2 até 9 eles estão inventando um ritual uma tradição para o povo seguir e estão anulando a palavra de Deus anulando a palavra de Deus de que o ajuntamento dentro de uma casa já é o casamento e dando um ritual diferente para o povo seguir de que eles têm que fazer uma cerimônia dentro da igreja com eles para oficializar o casamento Paulo falou a mesma coisa em Colossenses capítulo 2 verso 8 tem de cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo é a mesma coisa que Paulo está falando tome cuidado para que ninguém faça você ficar guardando as tradições dos homens em vez de guardar o mandamento de Cristo se não vira um evangelho todo distorcido cheio de ensinamentos de homens para o povo seguir Deus nunca deu na Blíbia nem no Velho Testamento nem no Novo regras do que o casal pode ou não pode fazer na cama na vida de casal deles e tem alguns líderes cristãos que querem começar da regra nesse sentido está acrescentando coisas que não estão escritas se Deus quisesse dar algum mandamento para a vida do casal na cama ele tinha deixado escrito nós entramos todo dia diante de Deus em oração e falamos para ele tudo o que nós queremos o casal quando ele quiser casar diante de Deus eles dois podem entrar diante de Deus em oração e falarem para Deus que eles estão naquele momento oficializando o casamento diante dele e o próprio Deus vai fazer o casamento dos dois igual fez de Adão e Eva veja que coisa maravilhosa o próprio Deus vai fazer o seu casamento vocês dois vão falar diretamente para ele que vocês estão casando naquele momento diante dele e ele próprio vai dar a bênção para vocês dois oficializando o casamento de vocês dois na oração vocês dois sozinho dentro de casa você você não precisa seguir aquela forma católica de que o padre é seu mediador até Deus e ele vai fazer oficialização do seu casamento diante de Deus hoje está chegando a reforma protestante na questão do casamento o único mediador que nós temos diante de Deus é Jesus Cristo você pode chegar diante de Jesus Cristo e de Deus em oração e você mesmo fala que você está oficializando o seu casamento com a pessoa que está ali junto com você diante deles e eles próprios vão dar a bênção para você da oficialização do casamento o pai o filho e o espírito santo teve quatro pessoas no novo testamento que falou sobre a questão do casamento Mateus Marcos Lucas e Paulo desses quatro o único que pertencia aos doze apóstolos era Mateus foi o que estava o tempo todo do lado de Jesus Marcos e Lucas foram discípulos e Paulo só conheceu Jesus depois que Jesus já tinha subido para o céu então Mateus é o único que andou o tempo todo do lado de Jesus então ele soube de um detalhe que os outros três não sabiam porque os quatro falaram que o casamento é para sempre diante de Deus mas Mateus ele falou o caso de exceção que esse casamento pode terminar quando existe a traição somente Mateus soube desse caso de exceção e ele escreveu isso duas vezes no evangelho dele no capítulo 5 verso 32 que é o sermão da montanha e no capítulo 19 verso 9 que é uma conversa que Jesus está tendo sobre a questão de casamento com os fariseus e você pode ver que é difícil uma mesma palavra está escrita duas vezes dentro do mesmo livro então Mateus falou a mesma coisa duas vezes dentro do mesmo livro dele capítulo 5 verso 32 e capítulo 19 verso 9 confirmando que ele ouviu duas vezes pelo menos a mesma coisa de Jesus que em caso de traição aquele casamento ele pode ser terminado diante de Deus e quando é terminado os dois estão livres para poder casar de novo tanto quem traiu como quem foi traído não importa só que a pessoa que cometeu a traição ela vai ter esse pecado para responder diante de Deus depois a primeira passagem que eu vou ler aqui está em Malaquias capítulo 2 verso 16 nessa passagem Deus fala que ele odeia o divórcio porque o Senhor o Deus de Israel diz que odeia o divórcio e aquele que encobre de violência com a sua roupa diz o Senhor dos exércitos portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais Deus está falando aqui que ele odeia o divórcio e que ele também odeia a agressão dentro do casamento por isso que ele fala encobre violência com a sua roupa uma outra passagem essa Jesus falou em Marcos capítulo 10 verso 6 a 9 aqui Jesus mostra a regra de que o casamento ele é para sempre e ele mostra também que para unir um casal diante de Deus a única coisa que é necessário é eles deixarem os pais quando se deixa os pais e se ajunta dentro de uma outra casa eles já se uniram diante de Deus Deus já considera esse casamento oficializado diante dele e já passa a valer todas as regras do casamento de que esse casamento é para sempre e que ele só pode terminar em caso de traição porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne e assim já não serão mais dois mas uma só carne portanto o que Deus a juntou não o separe o homem ele está falando aqui o que Deus a juntou não separe o homem aí chega alguém e fala você não está casado porque você não fez oficialização na igreja aí a pessoa fala eu não estou casado não estou gostando muito dessa pessoa então vou separar de vez aí o que aconteceu foi separado por causa de ensinamento errado um casal que Deus considerava como casado ensinaram errados para ele que eles não fizeram a oficialização com o pastor dentro da igreja e por causa disso eles não estavam casados e a pessoa como não conhece a palavra de Deus acreditou nisso e como ela não estava gostando muito do outro mesmo então ela terminou um casamento que existia diante de Deus então você pode ver como é importante a definição de como que Deus considera que o casal está casado é importante a definição correta de se saber biblicamente o que que Deus considera que é o casamento igual o momento que a oficialização de casamento é feita diante dele porque se a pessoa não souber a pessoa pode estar destruindo um casamento que existe diante de Deus então olha como é importante saber como que acontece o casamento diante de Deus algumas pessoas pensam que a relação sexual casa a pessoa mas não casa a relação sexual fora do casamento ela é um pecado chamado de fornicação outra passagem que Jesus fala que deixando os pais e se ajuntando dentro de uma outra casa você está casado diante de Deus e que esse casamento é para sempre e o que Deus ajuntou não separe o homem ele porém respondendo disse não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne assim não são mais dois mas uma só carne portanto o que Deus ajuntou não separe o homem essa palavra é a mesma que está escrito em Gênesis capítulo 2 Jesus está falando aqui para você formar um casal para você oficializar o casamento diante de Deus a única coisa que você tem que fazer deixar os pais e se unir com a pessoa vivendo uma vida de casal em outra casa essa é a única regra e condição que Jesus colocou aqui ele não está falando aqui que você tem que fazer casamento diante de um padre ou de um pastor nem casamento na igreja para oficializar o seu casamento em nenhum momento na blíbia está escrito que para oficializar o casamento diante de Deus tem que ter uma cerimônia para isso nem no velho testamento nem no novo e esse casamento ele é para sempre diante de Deus se você se juntou com a pessoa dentro de uma casa esse casamento ele é para sempre agora diante de Deus e você não pode mais se separar dessa pessoa vou ler uma passagem agora que o apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 7 verso 2 e 3 porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei mas morto marido está livre da lei do marido de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido mas morto marido está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido então Paulo está falando aqui que o casamento ele é para sempre e se ela tocar em outro homem ela vai ser adúltera vai estar cometendo um adutério outra passagem que o apóstolo Paulo mostra que o casamento é para sempre 1 Coríntios capítulo 7 verso 39 a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no senhor então aqui ele está mostrando de novo que um casamento ele é para sempre agora eu vou ler mais duas passagens que mostram que o casamento é para sempre Lucas capítulo 16 verso 18 o próprio Jesus está falando que o casamento é para sempre qualquer que deixe a sua mulher e casar com outra adutera e aquele que casa com a repudiada pelo marido adutera também então Jesus está falando aqui que o casamento ele é para sempre e que se a pessoa quisesse separar a hora que ela tocar em outro ela adutera a pessoa de fora que estiver tocando na pessoa desse casamento ela comete adutério também outra passagem que está escrita a mesma coisa é Marcos capítulo 10 verso 11 e 12 e ele lhes disse qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adutera contra ela e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro adutera então Deus não aceita separação o casamento ele é para sempre então Jesus está falando aqui para essas pessoas que se ela se separar ela vai ter que ficar sozinha até a morte porque aquele casamento ele é para sempre e se ela tocar em outra pessoa o dia que ela tocar em outra pessoa ela está cometendo um adutério diante de Deus ela está cometendo uma traição contra aquela pessoa que ela está casada porque aquele casamento está valendo diante de Deus a pessoa ir no cartório e fazer a papelada da separação não significa nada diante de Deus para Deus o casamento vale até a morte e o dia que essa pessoa tocar em outra pessoa fora ela vai estar cometendo um adutério diante de Deus e uma traição contra aquela pessoa que ela estava casada porque mesmo tendo feito a separação lá no cartório esse casamento ainda continua valendo diante de Deus para sempre e no dia que tocar em outra pessoa fora está cometendo adutério e traição Jesus falou em Mateus um caso de exceção em que um casamento pode ser terminado que é o caso de traição esse é o único motivo em que um casamento pode ser terminado qualquer outro motivo a pessoa tem que perdoar a pessoa tem que ajudar tem que curar o doente tem que lutar pelo casamento mas o único motivo bíblico que a pessoa pode se separar é se existir uma traição eu vos digo porém que qualquer que se separar de sua mulher a não ser em caso de infidelidade e casar com outra comete adutério e o que casar com a repudiada também comete adutério repudiada que está escrito ali significa abandonada então Jesus fala aqui nesse versículo a regra do casamento ser para sempre e um caso de exceção em que essa regra não vai estar valendo que é o caso de traição a parte em vermelho é a parte da regra eu vos digo porém que qualquer que se separar de sua mulher e casar com outra comete adutério e o que casa com a abandonada também comete adutério essa parte vermelha é a regra de o casamento ser para sempre a pessoa não poder se separar e a parte em verde aqui é a parte da exceção para essa regra em que essa regra não vale a não ser em caso de infidelidade você pode ver que a exceção foi colocada no meio do versículo foi traduzida do grego para o português no meio do versículo mas você separando aqui você vê tudo bem claramente a parte em vermelho é a regra de que o casamento é para sempre e a parte em verde é o caso de exceção para essa regra em que ela não vale se acontecer uma traição essa regra que ele acabou de falar não vale porque ele fala aqui a não ser em caso de infidelidade quer dizer a traição quando existe a traição então por esse versículo esse casamento pode ser terminado e o casamento sendo terminado os dois estão livres diante de Deus para poder casar de novo tanto quem traiu como quem foi traído tanto quem abandonou como quem foi abandonado só que aquele que cometeu a traição vai ter que responder diante de Deus uma outra passagem no livro de Mateus que Jesus fala a mesma coisa é no capítulo 5 verso 32 eu porém vos digo que qualquer que se separar de sua mulher a não ser por causa de prostituição faz que ela cometa adutério e qualquer que casar com a separada comete adutério então é a mesma palavra é a regra do casamento ser para sempre e o caso de exceção em caso de infidelidade ou prostituição como está escrito aqui que é infidelidade é traição a mesma coisa então quando acontece uma separação os dois vão lá no cartório e se separam esse casamento continua valendo para sempre diante de Deus o casamento não terminou ali para Deus a ordem de Deus é que os dois voltem a viver junto Paulo fala que em 1 Coríntios capítulo 7 verso 10 e 11 que quando duas pessoas se separam elas tem que ficar sozinhas até a morte ou voltarem a se reconciliar e voltarem a viver junto todavia os casados mando não eu mas o senhor que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher então o apóstolo Paulo está mostrando aqui claramente que não existe a separação o casamento ele é para sempre e se a pessoa se separar ela vai ter que voltar para quem estava casada ou ficar sozinha pelo resto da vida então quando acontece a separação a vontade de Deus é que os dois voltem a viver junto que os dois se consertem você que busca a Deus que serve a Deus você tem que estar fazendo visitas explicando para a pessoa que a palavra de Deus diz que é para sempre um casamento que Deus fala que o casamento é para sempre que Jesus falou que o casamento é para sempre fazer de tudo para restaurar o seu casamento mas se aquela pessoa não quiser voltar com você aquela pessoa vai estar sendo tão infiel a Deus que vai desprezar a palavra dele de que o casamento é para sempre e não vai querer voltar com você então você tem que esperar aquela pessoa tocar em outra pessoa fora para você poder ficar livre diante de Deus para você poder ter outra pessoa porque quando acontece a separação o casamento continua valendo diante de Deus para sempre e a primeira pessoa dos dois que tocar em outro fora está cometendo uma traição diante de Deus e com essa traição o casamento termina diante de Deus por isso se você é uma pessoa que quer servir a Deus você tem que esperar aquela pessoa tocar em outro lá fora porque aí ela vai estar cometendo traição não vai ser você você não queria isso você lutou pelo seu casamento só que a pessoa foi tão obstinada que virou as costas para Deus de terminar o casamento com você e depois ela vai ser tão obstinada de novo de tocar em outro fora e quando ela fizer isso ela vai estar cometendo a traição diante de Deus e ela vai estar terminando o casamento diante de Deus esse casamento vai estar terminado e você está livre para casar com outra pessoa a vontade de Deus é que o casamento continue para sempre Jesus falou várias coisas sobre a questão do casamento a palavra que Jesus trouxe foi sempre uma palavra de restauração ele falou para perdoar setenta vezes sete ele falou para você quando você levar o tapa de um lado do rosto você oferecer o outro lado do rosto ele falou para você amar o seu inimigo então se você tem que amar até seu inimigo que tem ódio de você que quer fazer o mal para você quanto mais você tem que amar aquela pessoa que está casada com você todo dia do seu lado se a pessoa está com vários problemas Jesus fala que ele é o doente que precisa de médico e você vai fazer o papel de enfermeiro ou enfermeira que vai levar o remédio para aquele doente e o remédio é a palavra de Deus você vai orar você vai jejuar você vai pregar a palavra para a pessoa para que exista uma restauração no seu casamento que essa é a vontade de Deus vontade de Deus nunca é a separação a palavra que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 ela está escrita em Mateus capítulo 18 versos 21 e 22 a palavra que Jesus falou para amar os inimigos ela está em Mateus capítulo 5 verso 44 e a palavra que Jesus falou sobre se você levar o tapa de um lado do rosto você ofereceu outro ela está escrita em Mateus capítulo 5 verso 39 e a palavra que Jesus falou sobre curar o doente porque ele precisa de médico ela está escrita em Marcos capítulo 2 verso 17 Jesus a situação da pessoa ter que ficar sozinha para sempre para ela não cometer o pecado da traição e da infidelidade diante de Deus é Mateus capítulo 19 verso 12 porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe e há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus quem poder receber isso receba-o o que Jesus está falando aqui é aquela situação da pessoa ter que ficar sozinha quando termina um casamento os dois tem que ficar sozinhos para sempre ou voltarem a ficar junto como Paulo falou então Jesus está falando a mesma coisa aqui quando ele fala que eunucos é o homem que não tem o pênis então Jesus está mostrando que quando acontece uma separação a pessoa tem que ficar sozinha para sempre ou voltar para a pessoa que estava casada quando uma pessoa se separa da outra ela está jogando aquela pessoa que ela está abandonando numa situação de que aquela pessoa pode cometer um pecado porque a pessoa que foi abandonada de repente ela pode ser uma pessoa fraca não vai conseguir aguentar ficar sozinha até o fim então essa pessoa o dia que ela tocar em outra pessoa fora ela vai estar cometendo o pecado do adultério diante de Deus então a pessoa que pediu a separação ela já cometeu o primeiro pecado diante de Deus de terminar o casamento dela virou as costas para Deus na palavra que ele disse que o casamento é para sempre terminou o casamento dela e ela está cometendo um segundo pecado que é o pecado de tropeçar o pequenino Jesus falou sobre isso que quem tropeçar um pequenino é melhor que se jogue no mar com uma pedra amarrada no pescoço do que tropeçar um pequenino esse pequenino é a pessoa que tem pouco conhecimento dele é a pessoa que não tem muita força para seguir ele então a pessoa que pede a separação e termina o casamento ela está jogando a outra pessoa numa situação de que ela está tropeçando ela por quê? porque a pessoa vai ficar sozinha a pessoa como é fraca a pessoa vai acabar tocando em outro de fora e quando ela tocar no outro de fora ela está cometendo o pecado do adultério diante de Deus então a pessoa que pediu a separação tropeçou um pequenino porque aquela pessoa cometeu o pecado de adultério diante de Deus por causa que ela pediu a separação a palavra que Jesus fala sobre essa questão de tropeçar o pequenino está escrito em Marcos capítulo 9 verso 42 a 44 está escrito também Mateus capítulo 18 verso 6 então por mais difícil que esteja a situação você não pode terminar o casamento se for aquela situação assim de uma mulher que apanha todo dia o que eu vejo que pode ser feito ela ir morar numa outra casa ela fica orando e jejuando para Deus restaurar o marido porque esse casamento ele é para sempre e ela tem que curar esse doente então ela vai ficar orando e jejuando para Deus restaurar esse marido o dia que acontecer a restauração aí ela volta a morar na mesma casa com o marido porque o casamento é para sempre não é porque ela está apanhando todo dia do marido que ela tem o direito de se separar do marido para Deus esse casamento ele é para sempre e a ordem de Jesus é que ela tem que curar esse doente curar ele através da pregação da palavra através da oração através do jejum ela vai lutar pela alma dele pela vida dele e o dia que a restauração acontecer que Deus pode fazer isso ela vai voltar a morar na mesma casa com ele algumas pessoas falam que a infidelidade que Jesus falou em Mateus capítulo 19 verso 9 ela pode ser falta de amor qualquer outra falta que exista dentro do casal uma palavra grosseira um momento de agressividade em que bateu na pessoa eles falam que isso daí já foi a infidelidade que Jesus falou em Mateus capítulo 19 verso 9 mas eu vou provar para vocês dentro da blíbia que não é isso a infidelidade que Jesus falou é realmente o caso de traição Jesus falou assim que quem casar com a pessoa abandonada ele também comete adultério isso está escrito em Mateus capítulo 19 verso 9 no final do versículo e o que casar com a repudiada também comete adultério então ele está falando ali que quem casa com a pessoa abandonada comete adultério então olha a situação a pessoa foi abandonada foi mostrado total desprezo por ela ao ponto de abandonar em ela a pessoa não valia mais nada para outra só que Jesus considerava essa pessoa casada ainda com a outra mesmo tendo uma total falta de amor mesmo tendo esse desprezo total Jesus considerava essa pessoa casada por isso que ele fala que a pessoa abandonada se ela tocar em outro primeiro é ela que comete o adultério então isso significa que falta de amor não termina o casamento diante de Deus e não é a infidelidade que Jesus falou ali que dá o direito a você terminar o casamento porque ele fala se a pessoa abandonada se a repudiada abandonada casar com o outro primeiro é ela que comete o adultério então foi tida uma falta de amor total com a pessoa a ponto de abandonar a pessoa mas Jesus considerava esse casamento ainda existindo considerava essa pessoa ainda estando casada com a outra mesmo com essa falta de amor total com ela a ponto de abandonar ela então aquela exceção que dá o direito de terminar o casamento ela é somente a traição é somente quando a pessoa toca em outra se a pessoa que você é casada se ela der um beijo em outro de fora ela já cometeu a traição diante de Deus e biblicamente você pode se separar dela por causa dessa traição e você está livre para casar com outra porque esse casamento terminou diante de Deus as duas partes estão livres tanto quem traiu como quem foi traído e aquele que traiu vai ter que dar conta do pecado de adutério diante de Deus no último dia no velho testamento o divórcio ele era permitido mas no novo testamento Jesus não permitiu mais isso você pode ver aqui ó Mateus capítulo 19 verso 8 Jesus falou Moisés por causa da dureza de vosso coração vos permitiu repudiar vossa mulher mas ao princípio não foi assim Jesus está falando que foi Moisés que permitiu o divórcio no velho testamento por causa da dureza de coração do povo e ele está falando agora aqui que o casamento ele é para sempre e que a única coisa que pode terminar um casamento é a traição você pode ver que os dois quando casam são o único ser diante de Deus para sempre Jesus falou isso aqui ó em Mateus capítulo 19 no verso 6 não são mais dois mas uma só carne portanto o que Deus a juntou não separe o homem quando Deus fez a mulher fez de um pedaço do homem a costela ele não quis fazer a mulher direto independente lá do pó por quê? porque ele só tirou um do pó e o segundo ser que ele quis fazer ele fez de um pedaço do primeiro mostrando que aquele ser ele faz parte do primeiro ele pegou um pedaço do primeiro a costela e formou o segundo ser então esse segundo ser é um pedaço do primeiro os dois são um único ser e você pode ver que a costela é um osso redondo que fica em volta do coração a costela ela abraça o coração e ela fica embaixo do braço ali você já vê duas coisas a mulher abraçando o coração do homem e estando o tempo todo embaixo do braço do homem uma outra passagem que você pode ver que o casamento é para sempre e que a mulher é o único ser junto com o homem é no livro de Jó quando Deus deu permissão para o diabo tirar tudo que Jó tinha o diabo matou todos os filhos de Jó mas na mulher ele não tocou porque a mulher fazia parte de Jó a mulher não era uma coisa que Jó tinha agora quando Deus deu permissão para o diabo tocar em Jó aí o diabo pôde tocar na mulher e a mulher abriu a boca e falou para Jó amaldiçoar Deus e morrer então você vê por ali que a mulher faz parte do homem a mulher não é uma coisa que o homem tem os dois são um único ser como Jesus falou aqui em Mateus 19 6 não são mais dois mas uma só carne então hoje foi feita a reforma protestante na questão do casamento o casamento que nós temos na igreja evangélica é um casamento totalmente católico o pastor está sendo o nosso padre o nosso mediador até Deus que faz a oficialização do nosso casamento diante de Deus olha como a gente somos católicos ainda olha como não teve reforma protestante nenhuma na questão do casamento a igreja católica deu tudo na mão do padre só o padre pode fazer a santa ceia só o padre pode fazer o casamento só o padre pode pregar só o padre pode batizar hoje está vindo a reforma protestante na questão do casamento você pode fazer o seu casamento diante de Deus você e a pessoa que você gosta pode entrar diante de Deus na oração fala para ele que você está casando nesse momento com aquela pessoa os dois oram junto falam isso junto para Deus e o próprio Deus vai fazer a oficialização desse casamento e dar a bênção para vocês e esse casamento vai valer para sempre o dia que você fizer a sua oração e vale a regra de que ele só pode terminar em caso de traição aí o segundo passo é você ir no cartório fazer a papelada do casamento existe um mandamento na blíbia também que a gente devemos cumprir a lei dos homens então você vai no cartório e faz a papelada do casamento e hoje está sendo quebrado o catolicismo na questão do casamento a blíbia nunca falou que você tem que casar vestida de branco nem que você tem que ter uma aliança no dedo nem que você tem que fazer uma cerimônia dentro da igreja nem que você tem que fazer uma cerimônia diante de um líder cristão nem que é o líder cristão que vai casar você diante de Deus nada disso as coisas de Deus são muito simples sem rituais Jesus falou para não guardar a tradição dos homens você tem que viver um evangelho puro quebrar toda a tradição dos homens dentro da igreja a igreja tem que estar sendo purificada a igreja tem que ser purificada está escrito no apocalipse que a noiva está se preparando para o casamento que a noiva se aprontou então hoje está sendo dado mais um passo em direção dessa noiva ficar pronta quebrar todo o catolicismo dentro da questão do casamento a oficialização de casamento ela é feita quando você se ajunta dentro de uma casa com a pessoa se você se juntou isso já foi oficialização diante de Deus isso não é pecado de ajuntamento se você fez a oração do casamento você já casou também e assim está sendo feita a purificação de mais um ponto em que a igreja evangélica estava envolvida no catolicismo e hoje isso foi consertado então fique firme na palavra de Deus sem guardar as tradições dos homens você viu nesse estudo hoje como que Deus considera que é feita a oficialização de um casamento e as regras desse casamento e hoje foi feita a reforma protestante na questão do casamento fique firme na palavra de Deus e deixe de lado toda a tradição católica do casamento que está dentro da igreja evangélica tchau 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 Obrigado.